Vocês conhecem o caso da menina Araceli, o qual deu origem ao dia da pedofilia? Ou sabem como ela foi assassinada? Se não, galera, fique no vídeo e veja onde pode chegar a crueldade do ser humano. Olá, fanáticos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu me chamo Ruth. Pessoal, já vai deixando aquele like. E se ainda não for inscrito, galera, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo que trazemos aqui para vocês. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu? Já? Então, bora para o vídeo. Este crime horroroso aconteceu no fim dos anos 70. E é uma história de terror baseada em fatos reais mais misteriosos que já existiu. No dia 18 de maio de 1973, em uma sexta-feira, começou um dia qualquer na família Crespo. Araceli Pessoal saiu de casa no bairro de Fátima e seguiu para a escola. Por conta do horário do ônibus pessoal que levaria ela de volta para casa, a mãe da garota pediu para que ela saísse da escola mais cedo. Ao sair da escola pessoal, ela foi vista por um adolescente em uma calçada de um bar, que ficava, né, poucos minutos da escola onde ela estudava. O garoto disse ao pessoal que tinha visto a garota, né, mas que ela não tinha entrado no coletivo. E que ela ficou brincando com um gato. Depois disso, pessoal, Araceli não foi mais vista. Pois é, quando a noite chegou, o pessoal, seu pai ficou desesperado e acionou a polícia. Galera, fica ligado nesse vídeo, pois essa história vai te surpreender. Foram dias de angústia até acharem o corpo da garota jogada em um matagal. A Araceli, galera, foi sequestrada quando voltava da escola e colocada em um porão, onde permaneceu o pessoal por vários dias. Ali, a menina de apenas 8 anos de idade foi mantida em cativeiro. Ela foi sedada com drogas, ao mesmo tempo pessoal que ela era violentada pelos sequestradores. A enorme quantidade de drogas que foi injetada na menina fez com que ela perdesse os sentidos. A garota, pessoal, não aguentou tamanha violência e acabou morrendo. Para dar fim ao corpo, pessoal, os assassinos tentaram desfigurar a menina com ácido. E jogaram, claro, seu corpo em um matagal. Para dificultar, pessoal, a localização e impedir também a identificação de seu corpo. É isso aí, galera. Isso é o tamanho da maldade de um ser humano. Durante a investigação, galera, provas e depoimentos se misturaram com fatos e boatos. Mesmo anos depois, pessoal, da morte da menina, o assunto ainda é um mistério. Além de grande parte das testemunhas, pessoal, terem morrido, as que ainda estão vivas se recusam a falar do assunto. Diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor, a justiça chegou a três principais suspeitos. Mas nada foi adiante. Que triste, né, galera? A maldade humana está além do que podemos imaginar. E é isso aí, fanáticos. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Já vai deixando aquele like se gostou do vídeo. E, claro, se quer nos acompanhar, se inscreva para não perder as histórias que trazemos aqui. E, claro, deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa história horrorosa e bizarra. Fiquem com Deus e até a próxima.